Olha, pós-roubo adolescente é apreendido com arma de fogo no litoral do nosso Piauí. Ela foi, ele foi identificado como FSA de 15 anos, durante aí, ah certo, então ela foi identificada como FAS de 15 anos. Durante a operação a jovem foi vista sentada, tinha uma mesa com a proximidade, sentada em uma mesa aí. Quando os policiais se aproximaram, ela percebeu, né, e eles perceberam que ela estava armada, olha aí, ó, tá vendo aí? Com ela foi encontrado aí uma mochila contendo o valor de R$ 4.300, rapaz, vou te falar, viu? R$ 4.300, um celular, o que mais, Marcelo, além do celular que foi encontrado com ela? Uma pistola .40, um carregador alongado, 36 munições e uma porção pequena de drogas. E mais, um triturador. Pra que o triturador? Ela não tá cozinhando pra triturar alho. Era a bichona, nenenzão, a maconha. A canápis, como é o nome? Canápis ativa, né? Rapaz, nenenzão, tu é do, tu é o cara mesmo esclarecido, viu? É, a menor, gente, relatou que uma mulher conhecida dela pediu para ela, né, receber uma encomenda na praia, lá de Barra Grande. E, posteriormente, entregar para outra pessoa que chegaria em um veículo no local aí da abordagem, onde ela tava lá sentada esperando lá, né? Rapaz, vou te falar, viu? A menor infratora relatou que não conhecia a pessoa de quem ela recebia a encomenda, lá na praia de Barra Grande. Como também não sabe pra quem era, rapaz, ela não sabia quem era pessoa e não sabia pra quem ia entregar. Rapaz, vou te falar, viu? Mas, rapaz, local da ocorrência fica na região de muita vegetação e que já foi aí palco de confronto da polícia militar e infratores. A barraca era cheia de poços, né? E presume-se que foram feitos com o objetivo de serem utilizados como armadilha. Rapaz, vocês estão vendo aí a questão da organização criminosa que está no nosso litoral do Piauí. Os caras fizeram vários poços, né? No Rio de Janeiro e São Paulo é feito barricadas, né? Colocam sacos de areia, colocam quebra-molas ou colocam aqueles ferros pra polícia não entrar. Mas, ainda assim, a polícia vai lá naqueles carros, naquele caveirão, né, neném? E passa por cima mesmo e chega lá e faz o serviço dela. Aqui os caras estão fazendo poços, buracos, pra prejudicar a entrada da nossa brilhosa polícia militar. Mas os nossos policiais fortalecidos vão pra cima mesmo e o resultado é esse aí. É a apreensão. Mas aí a polícia vai lá e prende a arma e diz assim, não, eu não sei quem era não senhor. É um negócio que eu recebi que eu não sei quem me entregou e não sei o que era. E ia entregar pra uma pessoa também que eu não sei quem era. Rapaz, que história é essa, rapaz? Aí é o famoso aviãozinho, a famosa mula.